A determinação do Governo do Estado para que este hospital abrisse já no primeiro semestre de 2020 se acelerou uma vez que havia uma estrutura pronta, uma epidemia assolando o mundo e se conciliou justamente esses fatores para que aqui se instalasse num primeiro momento, numa primeira etapa 10 novos leitos de UTI e 30 leitos clínicos. Em seguida abriremos mais 20 leitos clínicos. Nós estamos então com esses 10 leitos que vamos colocar aqui hoje em operação de UTI mas também estamos com 10 leitos que neste momento estão sendo implantados lá em Osório também 10 novos leitos, então são 20 novos leitos hoje colocados em UTIs, em terapia intensiva no nosso plano de contingência de ampliação da estrutura de terapia intensiva no estado do Rio Grande do Sul que deverá reforçar em cerca de 60% a nossa estrutura de terapia intensiva no estado do Rio Grande do Sul em relação aos leitos existentes.